A nossa equipe de reportagem foi procurada pelo senhor Luiz Lopes. Ele é bastante conhecido aqui em Bacabal e na região, pela sua profissão. De acordo com as informações, o senhor Luiz, ele no final da tarde estava saindo para comprar pão e deixou o seu portão encostado. No momento que ele se deslocou até uma padaria próxima de sua residência, ele acabou tendo aí a sua casa invadida por um homem que levou um ventilador de sua residência. Uma situação lamentável, né, senhor Luiz? É verdade, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos concedendo, que vocês estão nos concedendo ao nobre repórter e ao apresentador Israel Braga. É verdade, né, ontem eu fui à padaria comprar pães e deixei o portão aberto, encostado só com ferroia. E ao retornar, encontrei, cheguei, a porta aberta, o portão também. Aí passei na sala, a televisão estava no seu devido local. Aí me dirigi até o quarto e senti falta do ventilador. Aí, nesse momento, uma vizinha, minha amiga, professora Luzimar, recentemente ela fez a instalação de uma câmara de segurança, né. Aí perguntei para ela se ela poderia me ajudar. Aí eu relatei o fato para ela e a gente ficou observando as imagens. E aí... Plagrou o momento exato que ele entrou na sua casa. Apareceu o rosto dele, o momento que ele chegou. Aí me dirigi até a residência do meu amigo marinheiro, que é parente dele. Um pessoal bacana, evangélico, tem nada contra a família dele. Aí eu conversei com a parente dele e ela disse que não tinha sido ele, porque ele tinha acabado de sair. Só que as imagens de segurança mostram o momento que ele entrou na sua casa. Mas as imagens não, né. Aí parente é parente, né. Sempre está ao lado do parente. Aí eu fui até a residência dele, quando ela falou, ele não mora mais na rua, na Assembleia de Morais. Sim, lá no Madre Rosa. Aí eu me dirigi, cheguei lá, observei a bike, aí chamei a companheira dele e relatei o fato. O proprietário dessa bike aí, entrou na minha residência e eu dou um prazo para ele, até 10 horas, para ele deixar o meu ventilador. Aí ela negando, aí eu retornei. Ao chegar em uma certa casa do meu amigo, outro amigo meu, a companheira dele disse que tinha observado uma pessoa passar com um ventilador na bike. Aí eu voltei, né, e falei, só que a esposa deles foi até o quarto, né, e já trouxe o ventilador. Aí eu saí para o serviço, hoje senti falta da minha próstata. Dentária, muito cara, e espero que ele devolva, né. Eu já procurei bastante e não encontrei. Você acredita que ele também tenha levado a sua prótese? Ele estava muito, né, não sei se ele usa droga, eu sei que ele estava... Agitado. Ele estava bêbado. Totalmente descontrolado. Ele chegou a ser conduzido aqui para a delegacia? Chegou, ainda saiu lá na porta ainda, dizendo que ele tinha comprado esse ventilador por 30 reais. Aí só devolvi o ventilador se eu desse esses 30 reais. Aí, rapaz, tu rouba o meu ventilador e ainda vou te dar 30 reais. Ele tentou dar um desperto para cima do senhor. Foi. Aí, eu sei que eu saí com o ventilador, né. Agora eu estou em busca da minha próstata. Foi muito cara e eu não tenho... Agora, recente, eu não tenho como comprar outra, né. Você já fez o bolete de ocorrência? Já, ele está detido. Ele foi na minha residência hoje muito alterado, dizendo que eu não tinha prova. Mas eu estava ciente das imagens, né, que estavam na minha posse. E ele veio, disse, só falo contigo, na presença do delegado. Então, vamos lá. Aí veio comigo aqui. Quando os investigadores, Fernando, eu quero até agradecer a atenção, né. Eu já era um admirador da polícia civil, da polícia militar. E agora mesmo é que eu vou ficar, né, grato porque realmente são capacitados, bons profissionais. Eles me deram toda a atenção, tá certo? E eu fiquei muito feliz, né, porque ele vai ficar preso. Eu espero que ele fique, passe dois, três meses, né. Ou então pague uma boa fiança, pra ele não fazer mais isso com ninguém. Porque é dolorido a gente comprar as coisas. Eu levanto cinco horas da manhã, pra ter, né, chegar essas pessoas, cara de pau e levar. E o mais interessante é que ele cobrava o alô, né, todos os dias. Rapaz, tu não mandou o meu alô, tu não mandou o tal. O famoso Chico paga bem. Agora ele vai pagar, vai ter que pagar a minha próxima. Olha aí, eu conversei com o senhor Luiz. Mostra aqui ele mais uma vez, Eric Souza. O senhor Luiz, ele foi vítima em toda essa situação, em toda essa história. Olha, ele já foi trazido para a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal, por mais que ele negasse. As imagens mostram o momento exato que ele entrou na residência do senhor Luiz e acabou furtando aí esse ventilador. E o que mais chama a atenção, meu cara, telespectador, que apesar das imagens provar que ele praticou esse ato delituoso, ele estava cobrando do senhor Luiz uma quantia de 30 reais, pois ele alegou que teria comprado esse ventilador de uma terceira pessoa. A resultante e o desfecho desta história acabou aqui na delegacia regional de Bacabal. O senhor Luiz conseguiu recuperar o seu ventilador, porém, ele está em busca de mais informações, respectiva prótese dentária, no qual foi levado também nesta ação delituosa.